Boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde, uma linda tarde a todos vocês meus fãs, meus discípulos, meus fãs de todo o Brasil, de todo o mundo, de todo o universo, muito boa tarde. Então, fiquei sabendo que Sandy e Júnior voltou e tá se fazendo, vendendo ingresso pra show, né? Gente, por favor, não vá nesse show não, antes de ir nesse show, venha tirar surf comigo, venha tirar surf comigo, a menina virgem do sertão, tô cobrando só 500 reais a surf, você tira surf comigo, eu parcelo, ó, eu tenho maquininha que eu comprei na Havan, sabe aquelas lojas Havan, do Luciano lá da Havan? É, eu comprei na Havan a maquininha de passar cartão, então, se meus amadinhos, vem tirar surf com eu, vem, venha, então, Sandy e Júnior é mil reais pra ir no show deles, e com a menina do sertão, pra vocês tirarem uma surf, é só 500 reais, ainda parcelo em 5 pagamentos, 5 pagamentos, eu parcelo de 100 reais a menina virgem do sertão, mais vale vocês tirarem uma surf comigo, uma menina pura, inocente, virgem, do que vocês gastarem mil reais pra ir no show do Sandy e Júnior, porque eles já tão velhos, já tão velhos, e outra, eu era doida pro Júnior, sabe? Mas é muito velho pra eu, eu se eu não fosse tão pura igual sou, eu juro que eu catava o Júnior do Sandy e Júnior, mas sou muito pura, sou muito inocente, e minha pureza, eu vou guardar minha pureza por muitos e muitos anos, sabe? Eu não consigo ser uma mulher fácil, já tentei ser fácil, não consegui, não consegui, é muita inocência em jogo, gente, é muita inocência, não consigo ser mulher fácil, não, já tentei, gente, não consegui, até bebi umas marvadas, um suco de cevada, pra ver se conseguia ser fácil, não consegui, então, se minhas amadinhas, meus fãs de todo mundo, de todo o Brasil, de todo o universo, venha tirar selfie com eu, 500 reais, tá? Ainda parcele em 5 pagamentos, como eu já disse pra vocês, parcele 5 vezes, com minha maquininha que comprei na Havan, minha maquininha de cartão de crédito, tá? É só vocês terem cartão de crédito, aí vocês podem tirar foto com eu, tá? E outra também, minhas amadinhas, meus amadinhos, meus fãs, meus queridos fãs, venha, venha, a única coisa que vocês vão ter que pagar, além dos 500 reais, é um maquiador pra me maquiar, antes da selfie, um maquiador e um cabeleireiro, pra fazer uns cachos bem lindos no meu cabelo, pra me ficar igual a Beyoncé, tá? Tirando isso, não vão gastar mais nada, venha, venha, promoção, serve com a menina virgem do sertão, 500 reais em 5 pagamentos, tá? Beijo, fui, venha, venha, venha me ajudar a tirar selfie com eu, venha, 500 reais sem juros, venha, por favor, venha, venha a tirar selfie, a menina virgem do sertão, fui!